Quando eu piso na quadra, eu fico tão focado que eu não consigo escutar nada. Eu consigo só ver o meu adversário e a minha respiração. Eu comecei com 3 anos de idade, num projeto social chamado Miratus. Meu pai fundou a Miratus. Ele jogava comigo, ele cortava a raquete e colava um super bonde e deixava a menor pra mim. Meu pai não deixava eu jogar às vezes, deixava de castigo. Eu pulava o mato, atravessava todo o mato, jogava badminton com as crianças, com todo mundo, e depois eu ia pro mato, subia pra janela e ficava em casa como se nada tivesse acontecido. A gente não tinha muito luz porque meu pai, ele gastava todo o dinheiro no projeto social. Então, a gente tomava banho frio, mas tinha sempre comida. Quando eu fiz 6 anos, eu comecei a jogar os torneios. O problema é que tinha atletas melhores do que eu e eu sempre ganhava terceiro lugar. E eu ficava revoltado. Por 9 anos, eu conquistei as minhas primeiras medalhas de ouro. Fui pra escola, mas teve a todo mundo. E eles ficaram, uau, uau. Mas o problema é que badminton não era um esporte bastante conhecido. A gente falava, o que que você ganhou? Bad, bad o quê? Badminton. Eu tava ganhando tudo na América. Fui pra Dinamarca, morar 3 meses e voltei abaixo do meu peso porque eu só cozinhava com macarrão. A minha primeira vez que eu não via neve, parecia um filme de Hollywood. Caraca, velho, isso é mágico. Eu queria tentar, né, fazer, pegar a bola de neve, assim, porque no filme eles fazem isso com uma facilidade. Eu metia a mão no gelo, queimava, velho. Eu achei sensacional, mas quando tem neve, eu não sou muito fã não, porque é muito frio. Eu consegui ir pras Olimpíadas, ver todos os meus familiares, amigos de escola, todas as pessoas gritando meu nome, dá até repível quando eu falo isso. Eu saí da Chacrinha pra morar na Dinamarca. Um tempo atrás a gente fazia uma oração. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. E toda vez, quando eu tô entrando em estágio de foco, eu lembro dessas três palavras. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Ganhar os dois últimos Pan-Americanos me deu confiança, porque mostra que eu tô na direção certa e uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Lima é o meu objetivo. E aí E aí E aí E aí E aí Uau!